Neste horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Olá, ouvintes, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja no lar e nos corações de cada um que nos acompanha aqui pela Rádio Rio de Janeiro. Estamos aqui hoje dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho, no capítulo 25, que é o Buscai e Achareis, e estamos com a presença aqui do meu pai, Lidiane Barreto, minha esposa Jane Chantley e eu, João Menezes. Gostaríamos de lembrar primeiramente que no próximo domingo 12 de novembro teremos o nosso domingo especial em benefício da Rádio Rio de Janeiro. Em homenagem também pelos 52 anos. É, inclusive teremos a presença de pessoas da rádio lá representando, né, nesse evento que já é realizado há mais de 30 anos pelo Movimento Espírita de Nilópolis, embora ele seja realizado em mesquita. O que é esse evento? Ele acontece num sítio, é um evento de lazer, mas toda a renda dele é em benefício da Rádio Rio de Janeiro, né, então no valor da entrada já está incluído o almoço e durante todo o evento tem cantina, tem bazar, tudo em benefício da nossa rádio. Quem quiser mais detalhes pode anotar o meu telefone e fazer contato comigo. é o 99104-1800, 99104-1800, falar com o João, tá, esse evento vai acontecer no dia 12 de novembro, próximo domingo, né. Então, voltando, nossa programação normal, vamos passar a palavra para a Jane que vai fazer a leitura da nossa mensagem inicial. Do livro da esperança, pelo espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, a mensagem Comunidade. Sempre que possas, lança um gesto de amor a aqueles que se apagam no dia a dia para que te não falte em segurança e conforto. Vértice não se empina sem base. Banqueteias-te selecionando iguarias. Legiões de pessoas se esfalfam nas tarefas do campo ou nas lides da indústria para que o pão te não falhe. Resides no lar onde restauras as forças. Dezenas de obreiros sofreram duras provas ao levantá-lo. Materializas o pensamento na página fulgurante que o teu nome chancela. Multidões de operários atendem ao serviço para que o papel te obedeça. Ostentas o cetro da autoridade. Milhares de companheiros suportam obscuras atividades para que o poder te brilhe nas mãos. Quando puderes, como puderes e onde puderes, na pauta da consciência tranquila, cede algo dos bens que desfrutas em favor dos companheiros anônimos que te garantem os bens. Protege os braços que te alimentam. Ajuda os que te sustentam a moradia. Escreve em auxílio dos que te favorecem a inteligência. Ampara os que te asseguram o bem-estar. Ninguém consegue ser ou ter isso ou aquilo sem que alguém lhe apoie os movimentos naquilo ou nisso. Trabalhe a benefício dos outros considerando o esforço que os outros realizam por ti. Não há rios sem fontes, como não existe frente sem retaguarda. Na Terra, o astrônomo que define a luz das estrelas é também constrangido a sustentar-se com os recursos do chão. E assim, Jesus, divino e amorável Mestre, estamos iniciando mais um programa cujo objetivo é falar do Teu Evangelho à luz da doutrina espírita, A fim de que os lares, Senhor, possam um dia ter em toda a Sua pujância, não só o Teu Evangelho, mas a Tua presença em cada coração. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Abençoe-me, Senhor, da fraternidade dos seus 52 anos de existência. E permita, Senhor, que ela ainda possa continuar esta missão de divulgar a doutrina agora para todo o mundo, Senhor, para todo o prazer da Terra. Obrigado por tudo. E permita que em Teu nome, em nome dos trabalhadores do bem, mas acima de tudo, em nome de Deus, que é nosso Pai e Criador, possamos iniciar o programa de hoje. E assim seja. Na semana passada, nós saímos um pouquinho da sequência do Evangelho, porque foi a semana de finados. E além de ter sido o aniversário da rádio, numa data especial, nós aproveitamos para falar um pouquinho mais sobre a questão da nossa passagem, da nossa relação com os que já se foram. Mas, antes disso, nós estávamos aqui no item do Evangelho, do capítulo 25, que é o Observai os Pássaros do Céu, que é uma das passagens mais bonitas do Evangelho, está lá no Sermão da Montanha, e a gente vai dar continuidade a esse trecho. Então, nós vamos ler, até para entendermos o item seguinte, nós vamos ler o finalzinho do item 7, quando Allan Kardec diz o seguinte, Deus conhece as nossas necessidades e a elas prover como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por sua culpa e por haver desatendido a voz que, por intermédio da consciência, o advertia. Nesses casos, Deus fala sofrer as consequências, a fim de que eles sirvam de lição para o futuro. Então, nós observamos aqui, Allan Kardec falando que Deus conhece todas as nossas necessidades. Isso não é novidade, porque Jesus, há dois mil anos, falava a mesma linguagem para os homens daquela época e que foram registrados pelos evangelistas. Então, esse recado da solicitude de Deus é de conhecimento daqueles que estudam, mas também, como diz aqui, por intermédio da consciência, nós estamos advertidos constantemente. Por quê? Porque lá no livro dos Espíritos, quando fala onde está escrita a lei de Deus, os Espíritos responderam na consciência. Então, é esse registro que a gente tem que usar para saber o que é certo e o que é errado. Embora, muitas vezes, essa consciência esteja muito embotada, com tanta coisa que a gente coloca em cima, o tesouro verdadeiro está escondido lá no fundo do baú, que é a lei de Deus. Às vezes, a gente coloca tanto do que ele falou e do supérfluo por cima, se preocupa tanto com as coisas desnecessárias, que a gente não consegue perceber a voz de Deus na nossa própria consciência. E aí, a necessidade de a gente limpar esse excesso mental que a gente tem para realmente buscar a voz de Deus. E os criminosos? A lei de Deus não está escrita na consciência deles? Como é que eles vão fazer para tirar esse embotamento? O problema é o seguinte, que, de um modo geral, as pessoas estão sempre colocando à frente das suas exigências as coisas que não são tão necessárias assim. Porque no momento que a gente começa a ver que a vida poderia ser, mesmo aproveitando todos os recursos da tecnologia, do avanço da tecnologia nos nossos dias, mas se a gente ver que tem muita coisa que realmente, se nós não tivermos, não fará falta nenhuma, esse arquivo que está na nossa consciência virá a florar normalmente, sem esforço nenhum. Só que a gente fica muito atrás daquilo que a gente acha que é importante, que é preciso, e não deixa que as coisas fluam normalmente. Aí vem o recado dos espíritos para nós, espíritas principalmente, que é combater o materialismo. E quando a gente fala combater, não somos materialistas, mas é colocar a matéria à frente das coisas espirituais. Então, é combater essa busca incessante só das coisas materiais, esquecendo o espírito, e a missão dos espíritas, que está lá no capítulo 20, que é o ir de pregar. Falar para quem a gente puder, é claro que a gente não vai alcançar todos, mas para quem a gente puder falar da realidade espiritual, é uma boa influência que a gente está exercendo. A gente não vai conseguir realmente influenciar todas as pessoas. Algumas vão realmente sair ainda dessa encarnação sem ter a consciência de Deus, sem ouvir essa voz de Deus na sua própria consciência. Mas, a gente tem o processo reencarnatório, as constantes, segundo as chances que Deus nos dá através da reencarnação. E uma hora, todos esses que hoje ainda estão com a mente muito embotada das coisas materiais, vai acordar, vai despertar para a realidade espiritual. É o tempo de cada um. E aí, continuando, item 8, uma parte que tem lá no livro dos espíritos que fala sobre a questão da terra. O discurso de Jesus fala para a gente que a gente não deve se preocupar com o dia da manhã porque Deus sustenta. E surgiu na terra uma teoria de um filósofo chamado Maltos, que disse que a população estava crescendo muito mais do que a capacidade da terra de fornecer alimentos. E que ia chegar um momento em que a terra não ia fornecer alimentos para toda a população. Isso alarmou muita gente, gerou várias teorias de que era necessário conter a população, diminuir a população, fazer o controle populacional que não deu certo em nenhum país que tentou realizar. mas Kardec tratou disso aqui, os espíritos também ajudaram nessa resposta. E diz o seguinte, a terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes quando os homens souberem administrar segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo os bens que ela dá. Então, como meu pai já falou em outros programas, Deus não ia criar um planeta insustentável, colocar mais gente aqui do que seria capaz de alimentar. O que a gente precisa é realmente aprender a administrar bem esses recursos, os recursos naturais, a divisão desses recursos, poder ser mais justa, deixando menos pessoas com muito e com tantos que não têm acesso. Nós temos um companheiro espírita lá do estado do Pará e ele sempre dizia que o que se joga fora de alimento daria para sustentar a população pobre do mundo. Então, muita coisa que se é produzida vai para o lixo. Quando se fosse bem dividido daria realmente para alimentar as pessoas que precisam. Inclusive, também, o dinheiro que se gaste, material bélico, se fosse desviado para apoiar. Não era nem precisar ficar alimentando o tempo todo, mas apoiar essas populações mais pobres, principalmente lá da África, mandando os tratores, mandando sementes, né? De irrigação. É, o sistema de irrigação a gente observa que tudo daria certo. Exatamente. Continua falando aqui o texto. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo superfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro. Ou seja, ele ressalta aqui que tanto o superfluo quanto a insuficiência, ou seja, tanto o excesso quanto a falta, são momentâneos, principalmente através da reencarnação. Isso muda de lado o tempo todo, né? E cada um terá o necessário. O rico, então, considerar-se-á como um que possui grande quantidade de sementes. Se as espalhar, elas produzirão pelo cêntuplo para si e para os outros. Se, entretanto, comer sozinho as sementes, se as desperdiçar e deixar-se perca o excedente do que haja comido, nada produzirão e não haverá o bastante para todos. Se as amontoar no seu celeiro, os vermes as devorarão. Daí o haver dito Jesus, não acumuleis tesouro na terra, pois que são perecíveis, acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importantes do que aos espirituais e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. Então, a gente não está dizendo aqui que os bens materiais não são importantes, mas ele fala que a prioridade nossa tem que estar em buscar os tesouros espirituais e usufruir bem dos materiais, sabendo multiplicar quando estiver ao nosso alcance, com os nossos talentos e colocá-los não só ao nosso serviço, ao nosso conforto, mas também àqueles que estão ao nosso redor. E existe uma uma virtude que eu sempre digo, que ela contraria a matemática, que é o amor. Porque quanto mais a gente divide o amor, mais ele aumenta. Exatamente. o que está faltando em muitos corações é esse amor ao próximo. Porque no momento que a gente vê que o outro tem o mesmo direito que a gente, as coisas vão começar a melhorar um pouco o nosso planeta. E termino então aqui Allan Kardec dizendo o seguinte, a caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Cabe aos espíritus fazê-las penetrar nele. Então a gente observa que o espíritu tem essa missão de tocar o coração humano em relação ao amor e à fraternidade para que através deles a gente comece a reverter a situação do nosso planeta e a nossa própria situação espiritual. Então com isso nós vamos terminando o assunto de hoje que é um pouco pequeno mas nós achamos que a gente teria que tocar mais uma vez a fim de que as pessoas possam entender aquela passagem de Jesus que nosso tesouro estará onde está o nosso coração e isso é que é importante nós observarmos que o outro tem como eu já falei os mesmos direitos e é preciso que a gente deixe de ser um pouquinho egoísta e sermos mais fraternos uns para com os outros. então sobre o assunto nós escrevemos o seguinte a providência de Deus nosso criador conhece as nossas necessidades e os meios de vencer todas as dificuldades mas o homem porém é sempre insaciável pois acha que a riqueza lhe dará vida estável gasta sempre sua vida para montoar seu teleiro ser feliz nesta vida é ter muito dinheiro esquece que ele é membro da sociedade cujo regime cobra a pura fraternidade como é o seu pensar o puro materialismo sua vida é pautada do orgulho e egoísmo Jesus vem do Zebra a divina receita que o plantio é livre obrigatória a colheita é assim senhor no término de mais esse momento de estudo e de reflexão nós agradecemos a oportunidade de ter as nossas mentes um pouco mais esclarecidas na nossa necessidade de fazer o bem já conseguirmos tirar um pouquinho do excesso mental que nos dificulta o acesso à lei de Deus cravada na nossa consciência que possamos na medida das nossas forças levar essa mensagem ao nosso redor aquelas pessoas que não conhecem ou estão desligadas do seu real motivo de estar encarnado do seu sentido de vida que possamos juntos tornar o nosso planeta terra esse celeiro de bênçãos de alimento de alegrias de fraternidade para toda a terra principalmente nosso querido Brasil com tanta capacidade de levar não só o alimento mas também o amor a fraternidade aos outros corações fica conosco Senhor hoje e sempre olha as aves do céu não semeiam nem sefam e o vosso pai as alimenta não valeis mais que elas não valeis mais que elas olham os lírios do campo não trabalham nem fiam mas nem salomão como um dele se veste mas nem salomão como um dele se veste se Deus veste a erva que vai ser queimada quanto mais a voz homens de pouca fé olhai os lírios do campo se Deus veste a erva que vai ser queimada quanto mais a voz homens homens de pouca fé olhai os lírios do campo olhai os lírios do campo do campo olhai o o o o o e o o Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, neste mesmo horário.